Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar crostata lá Nutella. A crostata é uma torta doce deliciosa. Essa versão eu vou fazer ela recheada só com Nutella, então não tem como ficar ruim, né? Então vamos aos ingredientes. Você vai precisar de manteiga, farinha de trigo, açúcar, ovos, essência de baunilha, sal e Nutella. Eu vou começar pela massa. Eu tô aqui usando um processador e eu vou misturar a farinha, o açúcar e a manteiga. Se você não tiver um processador, pode fazer na mão. E já aproveita, dá o like no vídeo, se inscreve no canal e segue a gente em todas as nossas redes sociais. A manteiga precisa ser gelada e pra facilitar, cortada em cubinhos. Vou adicionar uma pitada de sal. Já virou uma farofa. Então agora eu vou misturar os ovos. Eu vou usar um ovo inteiro e duas gemas. E agora eu vou misturar a essência de baunilha junto com os ovos e vou dar uma batidinha. A minha massa já tá pronta. Vou despejar a minha massa aqui num papel filme. Vou embrulhar a minha massa. E agora eu vou levar a minha massa pra geladeira por meia hora pra ela ficar bem gelada. Minha massa já ficou meia hora na geladeira. Então agora eu vou abrir ela entre duas folhas de papel manteiga. Vou jogar um pouco de farinha pra ajudar pra minha massa não grudar no papel. E agora eu vou deixar a minha massa. E agora eu vou fazer a minha massa. E agora eu vou fazer a minha massa. E agora eu vou furar as minhas forminhas com um garfo e depois eu vou levar só a massa pra assar por uns 10, 15 minutinhos até ela ficar douradinha. Aí depois a gente recheia. Então vamos lá. Enquanto eu espero a minha massa dourar, eu já vou colocando aqui a Nutella dentro do meu saco de confeitar. Minha tortinha já tá bem douradinha. O ideal é que ela fique dourada em volta e no meio ainda macia. Então agora eu vou rechear. Então com o saco de confeitar eu vou começar recheando pelo meio da tortinha. E já era. Agora é só levar ao forno pré-aquecido a 200 graus por mais 7, 8 minutos. Vamos lá. Ficaram prontas as minhas tortinhas e olha que coisa linda. Isso aqui deve estar uma perdição. Então vamos provar. Cara, ficou fantástico. Tá deliciosa essa tortinha. A massa é muito gostosa e o recheio de Nutella não tem o que falar, né? Então é isso, pessoal. Essa foi a receita de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Quando fizer, não esquece de postar no Instagram com a hashtag Past and Roll. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!